Agora falando um pouquinho do futebol catarinense, já que o campeonato estadual começa no dia 14 de janeiro, Brusque, Atlético Catarinense e Figueirense anunciaram novos reforços. O Figueirense anunciou um novo atacante, Lucas da Silva, de 25 anos. O jogador foi formado nas categorias de base do Botafogo, onde também atuou na equipe profissional. Lucas tem passagem pela equipe do Nova Iguaçu e também pela equipe do Atlético Tubarão. Nas duas últimas temporadas, ele esteve no futebol europeu. Lucas da Silva chega ao Figueirense com contrato até o final da temporada que vem. Tem contratação também no Brusque. O quadricolor confirmou mais dois reforços para a temporada de 2023. O lateral direito Danilo Belão, que estava no Tombense, tem o contrato até o final do Catarinense do ano que vem, com opção de renovação. Além dele, vem também Lucas Poleto, atacante, que estava no Criciúma disputando a Série B. O contrato de Poleto vai até o fim da temporada. Tem reforços chegando também no Atlético Catarinense. O lateral Lucas Weber já passou pela equipe de São José em 2020 e 2021. E o volante Patrick, que tem passagem pelo Figueirense e pelo Ercílio Luz. Além deles, o Atlético também anunciou a renovação do goleiro Sidão, um dos principais nomes do acesso à elite do estadual.